Música Olhando essa fumaça branca, você diria que esse veículo está fumando? Você diria que esse Corolla está com problema de motor? E se eu te falar que isso é um problema de direção hidráulica, você acreditaria? Corolla 2000 e 2001 está abaixando o óleo da direção de maneira absurda. Se você tirar a tampa aqui, você vê o óleo da direção abaixando. Olha lá, bicho, tira a tampa ali. Olha lá, pingando, olha lá. Essa bomba de direção tem uma válvula, ela faz uma derivação para o coletor de admissão, certo? Entra no coletor de admissão e volta para auxiliar em manobras. A válvula está com defeito, está pingando, está entrando o óleo da direção hidráulica no motor, está consumindo óleo de direção hidráulica pelo motor, está fumaciando o veículo e está causando todo esse transtorno. Você acredita que esta fumaça branca é problema de direção hidráulica? Você vai entender detalhes deste serviço, deste vídeo inédito no Brasil, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, Glaciar, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã! Canal de caminhonetes, canal de veículos, de carros da Toyota. É isso aí! Senhoras e senhores, como vocês viram na introdução do vídeo, fumaça branca, problema de direção. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu isso em algum lugar? Se alguém falasse para você, você visse um veículo mesmo andando com aquela fumaça branca ali, você acreditaria que é problema de direção hidráulica? Na bomba do hidráulico desse modelo da Toyota, no Camry, em alguns veículos da Toyota, tem uma válvula, ela está ali para auxiliar na manobra, para a direção ficar mais leve ou mais dura, quando está em alta velocidade. Pela pressão da câmera, pela pressão do coletor de admissão, ela endurece ou amolece a bomba, certo? Ela está vazando, gotejando, ela está gotejando, mandando óleo para dentro do coletor de admissão, que por sua vez entra na câmera de combustão, consomem óleo hidráulico e está fazendo aquela fumaça branca. Vocês acreditam nisso? Defeito inédito no Brasil e, vou ser sincero, inédito para nós. É a primeira vez na vida que eu pego esse defeito aqui. Nunca tinha pegado esse defeito. Vasculhamos a internet em busca de um vídeo, de um defeito não tem. Achamos vídeos na Austrália, em inglês, os caras mexendo com o Camry, e lá naquele vídeo a gente teve uma ideia do que se tratava esse defeito aqui. O cliente, ele estava achando que o motor dele estava ruim, ele não falou nada da fumaça, mas ele pensou que, ele nos relatou o consumo excessivo. Em dois, três dias ficava sem óleo de direção hidráulica aqui nesse livro. Em dois, três dias ficava sem óleo de direção. E a carro de direção estava com vazamento, estava com folga, ele falou, então vamos trocar a caixa. Trocou-se a caixa. Já vou falar para vocês, trocou-se a carro de direção. É verdade. Então, então não era a caixa. Não, a caixa era um dos problemas que tinha no veículo. O que acontece, senhoras e senhores, às vezes, existem peças quebradas no carro e não sejam aqueles sintomas. Mas não tem como você continuar o serviço sem trocar ela. Entendeu? Uma camionete com folga no diferencial traseiro. Aí você vai mexer no diferencial traseiro, mas está o rolamento do cardan bem estragado também. Você tem que trocar os dois. Isso que ele fala, não troca o rolamento do cardan para ver se para. Você tem que ver, então tem peças que têm que ser trocadas, que estão quebradas, não necessariamente pode ser aquele defeito. Aquele sintoma. No caso aqui, tem uma amenizada, óbvio, mas não sarou. Digamos assim, se com a caixa de direção vazando, ele gastava uma semana para ficar sem óleo, com a caixa de direção nova, passou a ser três... Não, aliás, se antes da caixa ficava três dias sem óleo, com quatro dias aqui, ficava sem óleo. Ele ganhou um fôlego, mas jogando o olho fora, jogando o olho fora. Esse aqui foi um dos diagnósticos que eu fiz, que a gente fez aqui, a equipe inteira, mais complicados de se fazer. Porque a gente olhou tudo o que tinha para olhar. E a bomba da direção hidráulica do Corolla, senhoras e senhores, ela não é como da Hilux. A da Hilux é uma engrenagem dentro do motor e pode ocorrer do óleo entrapalhando o motor. Nesse caso aqui, olha lá, é uma correia com a polia, ou seja, não está nem ligada no motor. Se não está ligada, a bomba, teoricamente, não tinha nenhuma ligação com o motor. A gente olha, examina, 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 liga para o pessoal que mexe com a direção para a gente, liga para eles, pergunta, pesquisa. Ninguém sabia informar o que era esse consumo de óleo de direção hidráulica. Ninguém sabia informar. Fomos para a internet, nenhum, eu, bom, não estou dizendo que não tenha. Eu não achei nenhum vídeo no Brasil com esse defeito. Ninguém nem falando sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, a complexidade desse defeito aqui, lembra o curso que eu fiz de câmbio automático lá no César da Autotec? Este vídeo aqui, os melhores momentos do curso. Neste vídeo que você vê no curso aqui, eu perguntei para ele, César, estou com o Corolla lá, está deste jeito, assim, assim, assado, está com, e tem essa válvula ligando, e diz, o que você acha que é essa válvula? Ele falou, vamos lá, vamos entender. Foi aquilo que eu disse para vocês, a válvula, ela auxilia, já pesquisei, ela auxilia a manobra do veículo, manobra. Está em espaço curto, ele deixa a direção mais macia. Está em alta velocidade, ele deixa a direção mais dura, tudo fazendo uma leitura da pressão da câmara do coletor de admissão do carro, beleza? Ô, Messias, dá a partida de novo lá para o Natal, por favor. Deixa eu só mostrar de novo a fumaça aqui. Estava só esperando que você chegue aqui para dar essa partida de novo. Então, senhores e senhores, vou mostrar de novo essa fumaça branca. Eu tenho certeza. Olha só que coisa, olha só essa fumaça aqui. Deixa eu vir mais perto. Olha lá. Começou. Olha isso. Olha isso. Está beleza. Vocês viram aí? E aqui, a gente fez outros testes do motor. Falou, mas esse motor não era para estar assim. É um motor cansado, obviamente, com quase 400 mil quilômetros. Mas, poxa, já pensou se a gente mexe com cabeçote? Se bem que se a gente fosse mexer no cabeçote, já está cheio de óleo de direção hidráulica. Mas, no caso aqui, a gente focou na direção. E o sintoma era sumir o óleo da direção. Sumir! Muito bem. A gente fez todo esse diagnóstico. Agora vamos fazer o quê, senhores e senhores? Vamos tirar a bomba de direção fora. Vamos tirar esse coletor todinho aqui. E vocês vão conferir como que está cheio de óleo lá dentro. Tirar tudo. Você tem um dia de admissão inteirinho para lavar tudo aqui. E se você pensou que corria o risco de disparar esse motor, olha, teoricamente, como o motor disparado que eu já vi até hoje foi sempre turbinado, o que faz disparar é a turbina sendo retroalimentada geralmente pelo óleo do próprio motor quando estoura o eixo da turbina, poderia acontecer, porque ali dentro do coletor de emissão está cheio de óleo. Até aquele óleo ter se consumido, esse motor podia disparar. Quando um motor... Se o Messia está aqui, quem está fazendo barulho lá? Quem será, Messia? Quem está lá fazendo barulho? Quem será? Se você está aqui, quem está lá? O samurai e o xin. Parou, parou. Então, quando o motor turbina, o motor dispara, turbinado, quando acaba a bolha do motor ele desliga. Geralmente, um veículo a gasolina, não me lembro ter visto disparado alguma vez na vida, mas nesse caso aqui, poderia disparar, enquanto que abaixa o óleo do coletor de emissão, ele iria desligar o motor, certo? Teoricamente, isso é teoria. Vamos lá. A peça... Netão, mas o vídeo do César foi mês passado, Netão. Pois é, senhoras e senhores, o que aconteceu aqui? Essa peça que está com defeito, o cliente tem três Corolla, tá? Esse cliente tem esse Corolla, tem um 2019 e um 2023. Então, ele falou, deixa meu xodói. Aí, ele deixou aqui. A gente tentou achar uma peça original para manter a originalidade. Mas, não obstante toda a via da Atavênia, a trota tinha, depois não tinha, os fornecedores ninguém teve, a gente ficou com o carro, não achou. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar ela fora aqui, vamos tentar reparar que a gente viu um vídeo australiano, o cara fazendo um reparo. Vamos ver a gente reparar essa válvula. Se não reparar, vamos ter que isolar ela até que chegue uma nova para entregar o carro para o cliente, certo? E vocês vão acompanhar toda essa etapa aqui, tudo isso que vocês estão vendo, tirando aqui, daqui a pouco mais detalhes desse serviço e do coletor de admissão. Olha só, olha uma pista aqui, olha o tanto de umidade de óleo aqui, merejado. Como que esse óleo vai parar aí? Se você tiver um Corolla desse ano e o coletor de admissão estiver merejado assim, essa válvula pode estar com defeito, beleza? Vou mostrar qual válvula que é daqui a pouco. Olha o coletor de admissão como está contaminado com óleo, senhoras e senhores. Olha lá dentro. Eu falei para o cliente, não adianta a gente só tirar a válvula. A válvula é essa aqui, ó. Levanta a válvula aqui, Mícia. Ó, sai por aqui. A válvula é essa aqui, ó. Essa válvula. Quando o carro estava ligado, ficava pingando bem aqui assim, ó. Fica pingando bem aqui, ó. Aí ela está ligada pela tubulação. Mostra aqui, Mícia, a tubulação. Mostra aqui, pessoal, Vê. Liga aqui. Aqui. Uma liga aqui e outra liga aqui, ó. Ó. Uma liga aqui e outra liga aqui, ó. Entenderam? Uma liga aqui e outra aqui. Lá naquela tubulação. Tem como ser... Tem como ser... Isso, Mícia. Faz por favor para nós aqui. Liga aqui. Vai aqui, ó. Exatamente. Um vídeo totalmente didático. Coloca outra aqui. Coloca a bomba aqui. E olha só aqui, César. Olha aqui. Essa é uma liga aqui. Olha lá. Aqui. Essa é a ligação, certo? Olha só. Essa é a ligação aqui. Entra aí no canto. Coloca no outro aqui, ó. Essa é a ligação. Essa válvula é conectada ao coletor por dois cândios. Um entra, outro sai, para um recebe. Para receber o sinal da pressão aqui. E ele aumenta a pressão da bomba de combustível ou diminui. Se você tiver com o Corolla modelo Garboso, ele tiver merejando o coletor de admissão, Então, vamos provavelmente estar colhendo essa válvula aqui, ó. O difícil vai se achar ela para trocar. A gente não achou. A gente desmontou aqui para a gente ver o que nós vamos fazer com esse sistema aí. Certo? Olha aqui. O coletor de admissão, como eu falei, totalmente tomado de óleo. Se eu virar ali, acho que eu até escorrei óleo. Olha lá. Escorrendo óleo aqui, ó. Olha lá. Pingando lá de dentro. Olha isso. Então, se será feita agora a limpeza, o desengraxamento do coletor de admissão, para tirar todo esse resíduo de óleo hidráulico aqui dentro. Olha aí, senhoras e senhores. A mecânica é infinita, né? Eu não... E você já pegou um dependência aí, Messias? Não, é o primeiro. Ô, China, já pegou isso aqui, China? Fumando... Fumando... Um carro e você olha na direção? Na direção. Já pegou? Senhoras e senhores? Eu sou sincero em falar para vocês aqui. Eu trabalho no diagnóstico. Ele está tentando ver se ele pinga ali, mas não pinga. Vai ficar funcionando. A gente foi fazer, ficar funcionando, ficava escorrendo. Então, vamos lá. Se o Corolinha dessa geração brasileira, 98 a 2002, tiver com essa umidade aqui no coletor de admissão, Então, isso, consumindo óleo da direção e fumando, você tem um problema no sistema hidráulico e não problema de motor. Quantos motores foram abertos por causa desse... Disso aqui, hein? Olha essa quantidade de óleo que está escorrendo aqui, ó. Quantos motores foram condenados por causa dessa... Dessa... Olha lá, escorrendo aqui. Foram condenados por causa dessa... Desse sintoma que parece óleo motor com problema, motor fumando, mas na verdade é o óleo da direção hidráulica, hein? Vamos resolver aqui agora. Daqui a pouco a gente vai ver qual vai ser a solução. Olha, ele vai descendo, olha lá. A gente vai ver qual será a solução. Vocês verão. Vídeo top, hein? Que vídeo top! É isso aí, senhores e senhores. Está aqui o sistema da válvula de auxílio de manobra. É isso aí. Aqui é o reservatório da direção hidráulica do Corolla. Aqui embaixo, a bomba do hidráulico. Aqui é a polia que faz a bomba funcionar. E aqui é a conexão da válvula. Onde dá o vazamento é aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse reparinho aqui, ó. Essas arruelinhas e essas vedações ali, ó. Branca e preta. É aqui. E aqui também, ó. Nessa válvula aqui, ó. Essa válvula não. Essa válvula, né? Essa guarnição aqui, ó. Nesse famoso hóring. Bem aqui, ó. Na ponta do meu polegar aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. E aí a gente montou tudo aqui. Arruela de vedação aqui também. Desse parafuso oco. Que parafusa tudo ao sistema. E você mostra aqui pra gente aqui agora. Só encaixa. Essa válvula. Essa vai primeiro. Essa aqui dentro. Vai ali dentro. Olha lá. Vai lá dentro. Encaixa ali. Uhum. Depois vem esse... Se encaixa aqui. Que vai parafusar aqui. Aí vem esse encaixa aqui. Que parafusa nesse aqui, ó. Com esse parafuso aqui. Com o parafuso oco. Põe ele aí. Aqui. Olha lá. Tem um sistema aqui. Aí embaixo aqui. Vem esse aqui. Que parafusava aqui. E aí essa válvula vai aqui dentro, ó. Coloca ela aqui. E aí. Toca aqui. Olha lá. Ela vai aqui, ó. Tá vendo? Ela vai aqui. E aí. Pelo que a gente pesquisou. Ela rompe. Ela desgasta. Isso aqui desgasta. E aí o óleo começa a passar direto aqui, ó. Porque ela tem uma derivação, né? E aí perde essa derivação, ó. Olha lá. Tá um pouco desgastada ali dentro. É o mesmo sistema de freio, né? Vamos falar assim. De... Cilindro de freio. Aí a parede aqui, ó. Interna do cilindro. Onde vai o êmbolo ali, ó. Também tá desgastada. Mas vamos tentar... Solucionar ela. Tentar montar. E o certo era trocar essa válvula. O certo era trocar. Como não... Não tem. Tá em falta geral. Vamos tentar retocar o reparo. Se trocar o reparo, vai ficar nota 10, né? E aqui tá o coletor de admissão. Onde ela é conectada. Já todo... Todo como eu falei. Des... Descarbonizado não. Como é que é? Desengraxado. Certo? Olha lá dentro. Que beleza. Lembra que tá tudo vermelho de óleo hidráulico? Olha lá. Olha aqui. Olha isso. Então, essa peça aqui já tá pronta pra voltar pro lugar. E tá aqui os reparos trocados. Já trocou tudo os reparos. Vai trocar esses dois que eu tô deixando aqui. Vai trocar essas arruelas. Já trocou aqui. Trocou lá. E vamos montar tudo. E vamos testar. Show de bola, senhoras e senhores? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Falando nisso. Vamos lá. A gente tá recuperando uma peça que teria que ser trocada. Porque a gente tá sabendo. Inclusive, partiu dele. Falou assim, ó. Isola esse sistema aí. Ele que mandou. Aí eu falei, ó. Tem uma chance de recuperar. Ele falou, então tá. Tenta. Estamos tentando. É uma tentativa aqui. Se isolar, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. O que não pode. Enfim. Beleza? Mas vamos colocar no lugar lá. E esse é um vídeo do Inete do Brasil. Eu não achei nenhum vídeo com esse defeito de Corolla aí. Se alguém já viu um vídeo desse, fala nos comentários aí. Beleza? Vamos ver se resolve. Se resolver, nota 10. Vamos remontar aqui no lugar. Olha isso. Olha que beleza. Fica... Olha a diferença aqui, ó. Ali foi protocolizado. Aqui continua original. A gente tá mexendo naquela região ali, ó. Então, olha lá. A bomba. Vamos montar aqui. Vamos trocar as mangueiras, tudo. Ah, outra coisa. Deixa eu falar logo, né, Messias? Antes que o pessoal vai reclamar. A fumaça não vai parar agora. Não, não vai. A fumaça só vai parar daqui a alguns quilômetros quando limpar o escapamento, né? Limpar todo o resíduo que tá dentro aí. Então, senhoras e senhores, essa fumaça branca não vai parar agora aqui. Essa fumaça vai parar só quando limpar esse escapamento, que tá cheio de resíduo de óleo, beleza? É. Tá bom. E a novela do Corolinha continua. Infelizmente, temos aqui a falta de peças. Esses veículos de mais idade. Até mesmo Toyota, que é famosa pelo pós-venda. Por um momento, pensamos que tínhamos encontrado, mas tava em B.O. na fábrica, tava uma falha no estoque. Não conseguimos. Muito bem. Agora, qual que será a solução, então? Ligamos nas agências que a gente conhece, nos importadores, digamos em todos os lugares. A peça que precisa, não tem. E a troca do elemento que a gente tentou fazer, a troca do reparo que a gente tentou fazer, também não deu certo. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente conseguiu um Corolla batido, com baixo quilometragem. E já providenciamos, vamos comprar a peça dele, a bomba com tudo. Não vende só aquela peça, vende a bomba completa. Vamos comprar tudo e vamos colocar aqui, nesse carro. Vamos colocar a bomba, a válvula, tudo. Aí vai parar, tanto o problema da fumaça, quanto do vazamento, quanto do problema de direção. E ficar só óleo sem óleo, a direção sem óleo. A fumaça branca, repetindo aqui, vou explicar. Essa fumaça branca vai levar alguns dias para parar. Por quê? Porque essa fumaça branca, o escapamento está cheio de vestígio, de resíduo, de fumaça, de óleo hidráulico. Então vamos precisar, vai precisar de alguns dias queimando para parar. Mas vamos resolver ali, já vamos resolver. Vamos resolver isso daqui a pouco. Como eu falei para vocês, se alguém que está assistindo esse vídeo, já viu algum outro oficina, algum outro canal de mecânica postando esse defeito com Corolla, ou com Emery da linha Toyota, por favor, pode pôr nos comentários dos links aí. Eu não achei canal brasileiro com esse defeito. Achei canal australiano. E aí a gente foi, trocou no Corolla, foi traduzindo o que a palavra, enfim. Conseguimos achar o defeito ali. Tranquilo? Vamos lá então. Vai chegar essa peça que eu estou falando e não vamos colocar ela no carro. E vamos resolver o problema agora. Colocou uma peça nova. É... Netão! Faz tanto tempo que esse carro tem, por que não pediu antes essa peça? Porque não tinha, gente. Não tinha esse carro disposto. Apareceu aí. Alguém comprou o carro, segundo a informação, segundo o dono do carro lá da sucata. Falou que comprou agora tem 15 dias. Ou seja, foi agora que precisa da sucata aí. Beleza? Para retirar o... Como foi falado, conseguimos uma bomba semi-nova, certo? De outro Corollinha. Olha ali. E vamos fazer o que ele agora? Vamos fazer uma limpeza interna dele. Que significa o que? Vamos fazer uma sangria. Com a mão mesmo. Olha lá. A gente abastece aqui e vai saindo óleo aqui, ó. Olha lá. Aí vamos colocar mais óleo, ó. Aí vai saindo aqui, ó. Olha o óleo que já tinha saído antes, preto, certo? Aí vamos lavar, limpar, ó. Lava, bem lavado. Nada de água aqui. Só óleo. Lava com o próprio óleo. Já foi um litro, ó. Lava com o próprio óleo. Quantas vezes foram necessárias. Essa aqui é uma limpeza que estamos fazendo aqui, fora, aqui externamente. Quando a gente colocar lá no veículo, vamos fazer outra limpeza lá. Também. Lavando. Pra trocar todo o fluido lá. Beleza, senhoras e senhores? Então vamos fazer isso, ó. Vamos agarrar na orelha e resolver esse problema do Corolla. Ó, o defeito tá aqui, ó. Nessa peça aqui, ó. Essa é a peça, ó. Essa é a peça. Ela é conectada no sistema hidráulico. Estão vendo? Aqui, ó. Ela vem aqui. Essa válvula comanda o fluxo da direção. A direção e esses caminhos. Um vai pra coletor de emissão, o outro volta pro coletor de emissão, recebendo a compressão lá. Beleza? Esse é o famoso serviço inédito, senhoras e senhores. É verdade. Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos o Corolla solucionado. Olha lá. Primeira coisa, parou o vazamento de direção hidráulica. Dá partida. Certo? Após alguns dias, é necessário a carga auxiliar. Olha lá. É, distraciona a direção. Distraciona não, né? Esterça. Olha ali. O que que tinha acontecido na nossa tentativa de reparar a peça? Tinha ficado dura a direção, não ficou bom. A gente não conseguiu achar o acerto da medida do reparo. Certo? É milímetro, senhoras e senhores. E a gente pegou um reparo de bico injetor pra ver se... Um retretorzinho pra colocar ali no lugar. Olha aí. Show de bola? Fala a verdade. Sensacional, não é não? Sensacional. Então vocês acompanharam toda essa jornada. Até então, no meu conhecimento, um defeito inédito. Certo? Agora, solucionado aqui. Vamos fazer o que agora? Como esse carro já tá aqui há alguns dias, acho que tá uns... Quatro meses aqui, esse veículo. Eu não vou entregar pro cliente ainda. Eu vou andar com ele, alguns dias, pra mim ver se o óleo da direção vai baixar. Se não baixar, aí a gente entrega pra ele e encerra o vídeo. Esse merece uma picada no like. Você confia no seu mecânico? Não sei. Eu vou perguntar dentro da bolita dos seus olhos. Você confia no seu mecânico? Não, Netão. Na minha cidade não tem mecânico de confiança. Hum... Corolla tá mexendo na direção hidráulica. Um problema de fumaça branca, como vocês assistiram no mesmo vídeo. Relacionado à direção hidráulica. Um problema totalmente inédito no Brasil. É porque você já falou isso tantas vezes, mas tem que falar. Porque você vai perguntar no vídeo. Você fala que eu repito, mas você repete pergunta que tá respondida no vídeo. Quem lembra de um vídeo que eu fiz da Garbosa? Exclusivo, ensinando o óleo que vai, a quantidade, o jeito de trocar, da parte de transmissão. Câmbio, motor diferencial, caixa de transferência, dificuldade dianteira. Quem lembra desse vídeo? Na reforma da Garbosa. Na restauração da Garbosa. Nesse vídeo aqui, ó. Durante a restauração da Garbosa. Quem lembra desse vídeo? Pois então. Tem gente que neste vídeo pergunta que olha o que vai. Complicado, né? Então vamos, 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 vamos se entender. Vamos ser compreensivos, todo mundo. Voltando ao tópico agora. Senhoras e senhores, me falam o que tem a ver você mexer nessa parte que quiser comprar até agora com bomba d'água. Vocês acreditam que o veículo, fizemos uns testes depois, beleza? No dia seguinte aos testes que a gente estava se preparando para entregar o carro para o cliente, a bomba d'água estoura. Como? Olha isso aqui. Roda aqui para mim aqui. Messias, roda aqui. Olha aqui. Olha lá, a bomba d'água é essa polia ali, certo? Olha lá, Messias. Mostra lá a folga e o barulho. Bota a folga agora. Olha essa folga. A bomba d'água estourou dentro da oficina. A bomba, ó. Aqui, ó. O setor de direção que a gente mexeu está bem aqui, ó. Ele aqui, ó. Está vendo, ó. É próximo, não tem nada relacionado. Aí a pergunta que eu faço. Você acha que se fosse uma mecânica que você levasse com um exercício e você ia brigar com o mecânico para não querer quebrar a bomba d'água ou não? Senhoras e senhores, hora, peça, não tem hora para estragar. Você tem que confiar no seu mecânico, leva na oficina de confiança e se o cara falar, olha, quebrou aqui. Quebrou, gente. Como que o cara vai sacar a sua bomba d'água? Tá, enfim. Claro, existem mecânicos mala. Aquele canal, Opinão Sincera, rapaz. Aquele rapaz lá tem um Miura, né? Style pra caramba aquele carro, né? E eles me levou na oficina lá, segundo eu fiz o vídeo, a oficina com alguma reputação e tal. Rapaz, você acredita que trocaram o bloco do carro dele? Trocaram o bloco! Ou seja, roubaram o motor dele. Pegaram o motor dele bonzinho, meteram com qualquer ali e entregaram pra ele o serviço. Rapaz, eu vou dizer pra vocês. É uma profissão tão linda que é a mecânica. É uma profissão que você ajuda as pessoas, você tira pessoas do sufoco. É uma profissão quase que filantrópica. Ou melhor, que tem um efeito social muito grande. Filantrópica não, porque a gente trabalha, porque nós somos capitalistas, né? A gente vem de nosso tempo e você nos compra com o business. É business to business, mas o cara estraga fazendo uma dessa. É o fim da picada, né, cara? É o fim da picada. Mas nesse caso aqui, não. E o cliente de confiança já tá mandando trocar a bomba d'água já. Depois eu falo com ele. Então de confiança que eu já me entendo com ele depois. Beleza, senhores e senhores? Mas fica essa dica aí. Você confia no seu mecânico? Depois de uma longa jornada de idas e vindas, peças que vinham e não vinham, peças que não deu certo, tentativas e erros, temos aqui o nosso Corolla Garboso. Pronto, bomba d'água nova. Vamos lá, partida! E já que ficou todo esse tempo, tivemos a lavada no motor pro cliente... Natal, mas você não falou que não pode lavar o motor? Falei, veja só. Tem que lavar o motor de maneira técnica. De maneira técnica a gente faz a limpeza do motor. É o caso aqui. Em alguns lugares não precisa lavar-se. É aquela partida de água, porque no motor você não pode ter muito detail em motor. Beleza? Vamos dar uma olhada como é que tá aqui a fumaça agora. Vai lá, acelera lá pra nós. Vamos aumentar a fumaça agora. Vamos aumentar a fumaça agora. A gente já deu umas funcionadas nele, né? A gente já funcionou, já jogou fora. E repetindo, como tem muito óleo hidráulico, ainda não escapamento, resíduo de óleo hidráulico, ainda vai levar um tempo pra parar 100% a fumaça branca. Mas já está, já estamos com um bom ganho nessa parte da fumaça, né? Impressionante, né, senhoras e senhores? Impressionante. Defeito inédito, eu diria. Eu diria não. Então, repetindo, como eu gravo por tomada, às vezes eu repito algumas informações, algumas perguntas. Beleza? Dá pra você quebrar meu galho aí? Quando você faz um, quando você faz um vídeo de uma pegada só, dificilmente vai repetir a informação. Como é por tomada, todo dia você grava um pedaço, a mesma acontece. Então, calma, colocada. Vê se no Brasil tem algum, algum problema com isso. E se você é mecânico, olha aí. Pegou esse Corolla fumaciano branco, não é cabeçote, não é rejeitador de válvula, não é sensor Matson da lâmbida, não. É direção hidráulica. É problema na direção hidráulica. Acreditam nisso? Impressionante, né? E assim, nós terminamos mais uma jornada, mais uma odisseia aqui no seu canal, BDA 4x4. BDA, o seu canal de mecânica também, Classe A, cliente nosso. Desde quando abriu a oficina, senhoras e senhores? Se eu pegar a ficha desse cliente aqui, desse vínculo, ele tá aqui desde 2003 ou 2004, 20 anos mexendo com a gente. E agora, graças a Deus, ele tem três Corollas. Tem esse, tem um 19 e tem um 22. Aí ele trouxe esse aqui. Semana passada ele tava aqui, o cachorro comeu o sensor do... O som da lâmbida do 19 dele. E a gente arrumou, e agora tá aí, ó. Esse aqui é o xodó dele. Eu falei, não, não tem brincadeira, pra vender? Vai vender pra quem? Esse dinheiro aqui não deixa mais pobre, nem mais rico? Deixa o carro lá, precisa ter um carro de step. Falei mesmo, deixa aí, ó. Tá aí, ó. Show de bola, né? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho